Bom, e com a geada prejudicando as lavouras, o preço de alguns alimentos, sim, pode subir. Embaixo do gelo, as plantas queimam. Efeitos da geada que prejudica as lavouras. Fisiologicamente, a parede celular rompe e aí nós temos essa visualização de uma planta escurecida. A massa de ar polar vai impactar a produção de grãos do país. O milho é o mais prejudicado. A previsão é de uma redução de 11% na segunda colheita. A geada que vem subsequente agora de julho, pegou o milho com lavoura já um pouco enfraquecida por conta da seca. Milho que é ingrediente para a ração dos animais, o que pode afetar ainda mais os preços de aves e suínos, além da produção de leite. O que não resiste às geadas e às baixas temperaturas são as hortaliças, principalmente as folhosas. A alface já subiu 10% de uma semana para outra. Com a baixa oferta, a feira ficará mais cara também por conta da batata, que já está em alta nos preços. Prejuízos também para os produtores de café. A próxima safra, que seria uma safra alta de recuperação do potencial financeiro desses produtores, de recuperação do potencial de reinvestimento na cultura, ele já está com potencial comprometido por conta dessas geadas. E tudo termina na mesa dos brasileiros. Um levantamento feito com economistas apontou que as geadas desta semana podem impactar a inflação do ano em 0,1 ponto percentual. Com isso, o IPCA pode ultrapassar 7% em 2021. Possivelmente, os efeitos disso se misturem. E fica muito difícil saber o que é da inflação em si e do que é por conta desse descasamento das cadeias produtivas. Mas sim, certamente vai chegar lá no consumidor, sim.